A lenda chinesa que explica as cores dos ursos pandas gigantes. Olá amantes do mundo animal, sou Edvaldo Ezo e este é o canal Bichos e Bichuchos. Neste vídeo trago uma curiosa lenda chinesa que explica as cores dos ursos pandas gigantes. Antes, como incentivo, inscreva-se neste canal e clique no sino. Assim você será notificado sempre que um novo vídeo for postado. Como sabemos, todos os povos em todas as civilizações buscam explicar o mundo e seus fenômenos através de contos, histórias e lendas. E o povo chinês não foge a essa regra. Sim, os chineses têm uma fascinante lenda que explica as cores dos ursos pandas gigantes. Conta a lenda que há muito tempo, todos os pandas eram brancos, assim como seus primos, os ursos polares. E onde eles viviam, haviam também pessoas vivendo lá. Entre essas pessoas, tinha uma menina que era apaixonada pelos pandas e por sua beleza, que ela achava fascinante. E os ursos, todos eles, tinham muito gosto e carinho por ela. Mas a menina morreu. E deixou as pessoas e os ursos pandas gigantes em uma grande tristeza. E para o enterro, foram todos juntos tristes, carregando cinzas, como uma última homenagem para a menina. Como os ursos estavam tristes e chorosos, com todas as patas sujas de cinza, passavam as patas nos olhos para enxugar as lágrimas que caíam e ao mesmo tempo abraçavam-se uns aos outros, buscando confortarem-se e serem confortados. Estou disso que as cinzas e as lágrimas viraram uma espécie de tinta que pintou os olhos, orelhas, patas e partes do corpo de todos os ursos pandas gigantes. E assim, quando um urso panda gigante olha para o outro, lembra da menina e da sua fascinação por eles, e ficam tristes e ficam alegres porque se lembraram dela. E esta é a lenda que explica as cores preto e branca dos ursos pandas gigantes. Pois bem amigos, lembrem-se, se quiser saber mais sobre estes e outros animais, inscreva-se neste canal agora e clique no sino, assim você será notificado sempre que um novo vídeo for postado. Muito agradecido!